O modelo do nosso departamento em Carolina do Norte varia de vários tipos de polícia. Nós temos o State Trooper, que cobre todo o Estado, que são especializados em trânsito. Embora eles tenham jurisdição para atuar em qualquer área, mas por não serem qualificados, eles fazem a segurança do governador e são especializados em trânsito. São excelentes, são fenomenais em trânsito. E o departamento é composto de 2.800 pessoas para todo o Estado. Nós não temos departamentos, mega departamentos, com 190 mil, 150 mil. Lá é bem descentralizado e os 85% dos departamentos de polícia têm menos do que 25 policial. Charlotte é uma cidade que se distingue pelo poder aquisitivo, uma cidade financeira, que tem 1.600 policiais. Então, dentro de Carolina do Norte, nós temos State Trooper, xerife de departamento e o Sírio Police, que seria equivalente à Guarda Municipal aqui no Brasil. Então, o que acontece? E para outros departamentos federais, que temendo, ah, e nós temos também a polícia privada, que nós chamamos de Special Police ou Company Police, como nós temos, tem a polícia universitária, tá, o campus, o departamento de polícia é uma polícia comum, com autoridade de prender, indiciar, etc. O processo para você ingressar dentro do departamento é como se você estivesse colocando uma aplicação para qualquer trabalho em uma empresa aqui no Brasil. Lá é mesmo, se você vai trabalhar com uma gelete do Brasil, você coloca o seu currículo, o seu currículo aqui que se fala. Se você vai colocar, vai trabalhar na GcLev, no supermercado, enfim, em qualquer companhia, em qualquer empresa, você coloca o seu currículo e é o mesmo processo que acontece nos Estados Unidos. E aí o processo vai dar um encaminhamento. Se você nos interessar no nosso departamento, nós vamos mandar você para os exames médicos, exames físicos e logo após nós vamos fazer toda a investigação, que nós chamamos de background. E durante esse tempo que nós estamos fazendo a investigação, o departamento, ele vai te chamar quantas vezes for necessário para entrevistas. Dentro do nosso processo é extremamente importante que nós não descobramos nenhuma mentira. Pode ser uma mentira pequenininha. Se nós descobrimos uma mentira pequenininha, você está automaticamente fora da seleção para trabalhar no nosso departamento. Razão essa é que nós entendemos que você mente um pouquinho e você irá mentir por muito. Então isso não nos interessa. Bom, feito essa avaliação toda, toda essa pesquisa, informações sobre tua, crédito, enfim, tudo, nós vamos te mandar para você fazer um poligrafo. E aí, se você está passando dentro do polígrafo, nós vamos te mandar uma carta de proposta para emprego. Isso significa que você vai rever se você aceita ou não a nossa oferta. Você aceitamos, te mandamos para a academia de polícia, você faz o treinamento e assim que você terminar o treinamento, você vai ter que jurar no nosso departamento e mandando toda a documentação, a documentação já foi, para o estado. E aí você passa a ser polícia local ou polícia estadual ou atendemos o xerife, o processo é o mesmo. Agora, a diferença é que quando você sai da academia, você vai ficar pelo menos uns três meses sendo treinado no campo com outro profissional já policial qualificado para ser instrutor de campo. E aí você é largado na rua sozinho e tem um ano de estágio probatório. Tá? Bom, passou o estágio, você está independente. Agora, dentro do processo, sírico, polícia, xerife e o state, o estado, ela tem jurisdição em todo o estado. Já se disse isso. O xerife, então, tem jurisdição no condado, porque cada condado é composto de algumas cidades. Então, por exemplo, a Fortaleza Metropolitana tem várias cidades e aí entra a função do xerife. O xerife, ele é eleito pelo povo, tá? Ele não é necessário nem ser policial. Ele é eleito pelo povo e ele comanda o departamento do xerife. E o departamento também, o xerife, é responsável pela cadeia rotativa. A polícia municipal, que nós chamamos de xerife polícia, o chefe de polícia também não é necessário, em Carolina do Norte, para você ser policial. Basta ser, se a cidade resolve contratar você, ser o chefe de polícia do departamento, as qualificações que você vai ter é determinada pela cidade, tá? Porque eles entendem que é um cargo administrativo ou um cargo de gerência. Mas, nunca vi, em Carolina do Norte, todos os chefes de polícia são policiais, são formados em academia, etc. Mas, não é necessário. Só quero deixar isso em braço. Legenda por Sônia Ruberti